Música No vídeo de hoje será um vídeo de dicas e vocês me pedem bastante vídeo em relação a blog E gente, eu nunca trouxe vídeo aqui pra vocês em relação a blog, então hoje eu vim trazer esse vídeo Então o vídeo de hoje será como ganhar dinheiro com o teu blog ou com o site Então antes de você estar assistindo esse vídeo, deixe de dar um like, se inscreve aqui no canal Pra você continuar atualizado, recebe um vídeo novo toda semana Então eu vim trazer pra vocês uma empresa que ela se chama Demonetizer Demonetizer gente, ela é que nem um AdSense, você vai gerar ganhos pelos anúncios Então ela vai colocar anúncios no seu blog e você vai ganhar todos aqueles anúncios Ah lembrando gente, que eu já ia esquecendo, a Demonetizer ela paga em euros Ah, o AdSense ele paga em dólar, a Demonetizer paga em euros, tá? O que é muito bacana também, né? Não deixa de ser bacana, é importante que não serem reais Pra receber, você pode receber diretamente na tua conta Paypal ou na tua conta bancária Você faz o cadastramento lá e eles vão te pagar diretamente ali a Paypal Onde depois do Paypal vocês passam pra conta de vocês Ou se vocês preferirem, vai direto da Demonetizer pra poder te pagar ali na tua conta bancária Lembrando gente, que eles não te obrigam a ficar permanente, que nem networkers, essas coisas, sabe? Então a qualquer momento que você quiser sair da Demonetizer, que você quiser sair, você pode sair Essa empresa já conta com mais de 14 mil websites, gente Então ela vai colocar anúncios no blog de vocês, no site Pra vocês estarem ganhando pelo anúncio que foi passado, as propagandas Então ela é como se fosse o AdSense, porém a gente conhece só o AdSense, né? Todo mundo sabe falar no AdSense Mas essa Demonetizer, ela é muito boa também Uma filial muito boa também pra vocês estarem entrando aí Vinculando com o blog de vocês pra estarem ganhando Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link de um vídeo Onde ensina a como colocar Porque como eu não tenho blog O meu blog, tipo, eu parei com o meu blog Então eu não tenho Então como eu não tenho blog, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição Do vídeo, onde tem um canal De um cara que ele ensina a colocar Como vincular o teu blog Com a Demonetizer, tá? E as vantagens, tudo certinho Bom, então se você quer ganhar dinheiro com o seu blog É essa ferramenta ideal pra vocês estarem colocando propaganda no blog de vocês No blog ou no site A Demonetizer, ela faz o pagamento a partir do momento que você completa 100 euros Então ele é que tem o AdSense nessa parte também Só quando você completa 100 euros é que ele te faz o pagamento Menos que isso ele não te faz Ele espera chegar aos 100 euros Lembrando que a inscrição é grátis, tá gente? A partir do momento que você fizer a inscrição Fizer o cadastramento ali, se cadastrar tudo bonitinho Você colocando o código, depois que você se cadastrar o código lá no seu blog Já vai começar a aparecer propaganda no blog ou no site de vocês Gente, quem trabalha com o WordPress vai ter um plug Que você pode ver detalhadamente os anúncios que estão dando mais dinheiro Pra vocês estarem colocando no blog de vocês Bom pessoal, o vídeo foi esse daí Espero muito que vocês tenham gostado Então, um beijão pra vocês Tchau, até o próximo vídeo Continuem esse vídeo, tá? Vai vir aqui do outro lado Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo